E por falar em cultura, informação, qualidade na escrita, ó, Amazônia S.A., hein? Sua revista. E sempre com os temas do momento. Aqui você vai encontrar o autismo sendo retratado no mundo e no Acre, na Amazônia. A gente vai falar de Portugal, Portugal e Amazônia. Portugal, inclusive, tá na moda, é tendência. E vários outros assuntos com os nossos colunistas, como Francisco Dandão, Bruno Cássio, Vanessa França e tantos outros. Então vale a pena você ter a sua Amazônia S.A., saber de moda com Manuela Paim, que de Paris incentiva a gente a conhecer esse mundo riquíssimo. Também colunismo social de qualidade e tudo mais que você adora. A revista Amazônia S.A. oferece pra você qualidade, informação, cultura. E olha, pra você que quer anunciar com a gente, dá tempo de você estar na nossa próxima edição. Revista Amazônia S.A., fonte de informação, cultura e vida na Amazônia.